Olá, este é o tutorial de votação para a eleição do Conselho Superior BN 2022 e 2023. O sistema escolhido para a votação foi o Elisvoting. No dia da eleição e no horário previsto em edital, você receberá o e-mail do ElisvotingBot com as informações da eleição que você está apto a fazer a votação. Ao abrir o e-mail, você vai receber as informações iniciais da eleição e a sua chave para acesso à votação. Lembrando que você pode votar quantas vezes quiser, porém só o último voto vai ser computado e ao ser confirmado o seu voto, será enviado um e-mail com a sua chave de verificação da votação. Lembrando que os servidores receberão e-mail no seu e-mail institucional, os discentes receberão e-mail no seu e-mail acadêmico e os egressos receberão e-mail pelo cadastro feito com a Comissão Central. Dentro do e-mail, você vai ter disponível a URL para votação, assim como o VotoLD e o Password. Com essas três informações, você vai conseguir fazer a votação. Clicando na URL, você vai ter acesso ao sistema. Ele vai solicitar o VotoLD e o Password. Então você copia o seu VotoLD, que é determinado pelo sistema. Copia o Password. Faz o Login. No início, você terá a informação da eleição, que você está participando. Algumas instruções aqui em inglês, mas basta apertar no botão Start para começar a sua votação. Na segunda tela, você receberá a pergunta Qual chapa você deseja que seja seu representante no Conselho Superior? Aqui é uma simulação da eleição. Então, tem aqui a chapa 1, José e Francisco. A chapa 2, Maria e Josefa. A chapa 3, Bruno e Tiago. Voto branco, voto nulo. Caso você selecione uma chapa que não queira votar nela, basta de selecionar e selecionar a chapa que você quer votar. E estará disponível as chapas concorrentes, o voto em branco e o voto nulo. Após a escolha da sua chapa, aperte nesse botão aqui, Proceed. Aparecerá outra tela para a confirmação do seu voto. Chapa 2, Maria e Josefa. Caso você precise fazer uma edição do seu voto, você pode clicar nesse link, o Edit Responses. Caso esteja correto, clique nesse botão, Submete e Desvote. Na última tela, aparece esse botão para você confirmar a sua votação. Então, você aperta em Cast Disballot. E já aparece aqui o Ballot Tracker, ou sua chave de votação, que também será enviada por e-mail. Para confirmar, vai para a sua caixa de entrada, que você receberá um e-mail com a confirmação da sua votação e, consequentemente, sua chave de votação.